É isso mesmo, Léo Carvalho, já está funcionando aqui na Câmara Municipal, novo posto de atendimento para os eleitores que ainda não fizeram seu recadastramento biométrico. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o vice-presidente da Câmara, o vereador Sorol. Vice-presidente, como é que está sendo aqui o recadastramento? O primeiro dia está mais a adaptação, as pessoas têm paciência, calma, porque é um momento de muito tumulto de gente aqui na Câmara, é que as pessoas procurem o TRE, porque lá está mais calmo. Quando as filas estiverem muito grandes aqui, lá no TRE vai ter dois pontos de atendimento, aqui na Câmara e no TRE. E nós buscamos essa discussão em Goiânia, provocamos para que o cidadão não fique aqui 4 horas em uma fila, porque é uma falta de respeito deixar uma pessoa 4 horas na fila. Então estamos buscando, cada gabinete de vereador, fornecemos um funcionário dos gabinetes, para que esse atendimento seja mais rápido, que as pessoas não fiquem muito tempo em uma fila. Então estamos aqui aguardando que a partir da manhã essa adaptação vai melhorar. Então aqui vai atender mais de 500 pessoas por dia, e também vai atender nos finais de semana o sábado, a partir das 8 horas até as 2 horas da tarde no sábado. E depois do carnaval, conversando com o chefe do cartório, vai atender no sábado e domingo. E aqui na Câmara e no TRE está atendendo das 7 horas às 19 horas. Então nós estamos todos, eu como vereador, estou empenhado para que a comunidade seja bem atendida. Porque nós não podemos deixar a comunidade desprovida de ficar aqui no sol quente, para que o atendimento seja mais rápido. Então isso é a intenção nossa. E as pessoas procurarem o TRE, porque o TRE está calmo também. Hoje lá começou mais de 20 casos de atendimento. Nós estamos buscando que esse atendimento melhore, que a comunidade seja beneficiada. Porque esse é o intuito nosso, como vereador, atender a nossa comunidade. Então só para deixar claro, é porque hoje as pessoas ainda estão em treinamento, não é isso? Por isso que está um pouquinho assim, você recomenda que as pessoas hoje ainda vão no TRE. Mas quem quiser e tiver interesse, qual o horário que pode estar vindo para cá? A partir das 7 horas da manhã, começa o atendimento aqui na Câmara e vai até as 19 horas. E hoje está muito tumultuado, porque foi muito divulgado esse atendimento na Câmara aqui. E isso tumultuou muito aqui hoje. Mas tenha certeza que a partir da manhã as adaptações vão melhorar. Porque é o primeiro dia, são adaptações. Então as pessoas que estiverem na fila aqui hoje, que vêem que o tumulto está muito grande, procuram o TRE. Porque lá também hoje começou mais 20 caixas de atendimento lá hoje. Então o atendimento no TRE já está bem, já está adaptado. Mas aqui também vai ser uma adaptação a partir da manhã melhor. Vai atender a média de 500 pessoas. E o atendimento começará às 7 horas da manhã, às 19 horas. E no sábado, a partir das 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde. E depois do carnaval, vai também ser atendimento, vai ser no sábado e domingo. Então esse é um trabalho que nós estamos fazendo para que a comunidade seja respeitada, o seu direito, que nós demonstramos que temos que dar a condição das pessoas fazerem esse cadastro. E dizer a toda a comunidade que isso é importante fazer esse cadastro. Porque muitas pessoas não poderão participar de concursos públicos, não poderão fazer faculdade e também participar de sorteios de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, que nós estamos trabalhando para que esse ano seja mais mil casas para Jatair. Essas pessoas que não fazerem esse cadastro não poderão participar. Então são várias coisas que a comunidade pode perder. Então a comunidade procure a Câmara e o Tribunal Regional Eleitoral de Jatair para fazer a reclamação do seu título, que é de suma importância. E estamos conclamando toda a comunidade para não deixar, porque não há nenhuma previsão de prorrogar esse prazo, que o último prazo desse cadastro é no dia 26 de fevereiro. Estamos à disposição de toda a comunidade para que esse atendimento melhore a cada dia. Nós agradecemos então a sua participação por aqui, lembrando que a previsão é do atendimento de 500 pessoas por dia. E voltamos agora ao estúdio com o Léo Carvalho.